Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. O Penedo da Calcetónia é um rocheiro muito curioso que nos traz surpresas. O Penedo da Calcetónia é um local que não podes deixar de visitar dentro do Parque Nacional da Penedo das Jerez. É um grande penedo de granito conhecido pela mítica fenda que o atravessa de um lado ao outro, levando quem o percorre ao topo de um penedo com vistas magníficas sobre a Serra dos Jerez. Arranja um guia e vai visitar este fantástico local. O Penedo da Calcetónia é um projeto com asil e vai visitar este fantástico local. Obrigado.